E aí, tudo bem? David Art aqui do Tiff of Design e estou gravando esse vídeo para falar sobre Visual Design e sobre o profissional, ou quem se intitula como Visual Designer. Beleza? Bora, vamos nessa! Assim, né? Entra ano, sai ano, sempre surge um novo termo, principalmente relacionado à tecnologia, principalmente relacionado ao design, novas palavras são agregadas, são incorporadas no nosso linguajar, até mesmo no nosso dicionário oficial e com design, cara, parece que é muito mais. Então, nós temos aí o Visual Designer e também a área de Visual Design e eu vou tentar explicar um pouquinho isso para você. Primeiro, eu não sei de onde vem o termo, como surgiu, que ano surgiu, é diferente de outros termos, que a gente, pelo menos, tem uma estimativa e tal, assim, tem um dado relevante, Visual Design não tem muito isso. O que a gente pode se apegar é que ele começou a aparecer mais dos anos para cá, quando começaram a segmentar mais as áreas, quando começaram a falar mais de UX, de designer de interação, UI Design, de design de interface, né? Aí, meio que parece que foi desmembrando ali e tal e apareceu mais esse termo Visual Design. O termo Visual Design, se a gente parar para pensar, significa Design para Comunicação Visual. Basicamente, é isso. E aí, quando a gente fala de Design Visual, de Comunicação Visual, a gente pode estar falando de um monte de coisas. Eu, inclusive, até utilizei esse termo, por exemplo, no curso Fundamentos do Design Visual, porque eu queria deixar específico, né? Que era para Comunicação Visual. E existem várias áreas do Design que trabalham com Programação Visual. Se for pegar Designer Gráfico, UI Designer mesmo, por exemplo, UI Designer, qualquer termo que você quiser utilizar, que comunica de forma visualmente, todo mundo ali é Visual Design. Então, é muito difícil definir, pelo menos para mim, o que é um cara de Visual Design. Entretanto, eu estou vendo o pessoal utilizar no LinkedIn, por incrível que pareça, para duas coisas. Para duas coisas antagônicas, diferentes. Algumas pessoas que querem falar, que são mais generalistas, e outras pessoas que querem falar, que são mais especialistas. É muito doido isso, mas eu vejo as pessoas utilizarem mais ou menos esse tipo aí. Eu vou falar para você. A primeira parte é daquela pessoa que quer falar que ela trabalha com Design Visual de forma ampla. E, normalmente, são pessoas, são profissionais que vêm do Design Gráfico. E o objetivo dele é o seguinte, falar, olha, eu não só faço Design Gráfico. Eu também faço Interface, eu também faço, sei lá, Rede Social. Então, como eu faço tudo isso, eu sou um Visual Design. Eu vejo pessoas utilizando desse artifício. Mas, nesse caso, é muito doido, né? Porque, se você for parar para pensar, a palavra gráfico se refere a você comunicar algo de maneira visual. Você pode procurar aí no Google, dicionário, tudo vão falar dessa maneira. E o termo gráfico é diferente de gráfica. Gráfico é essa parte de comunicado de forma visual. gráfica é a parte impressa lá. Só que a gente associa muito o Design Gráfico a peças gráficas. O que não está errado, mas a gente meio que associa só a isso. Então, quando você fala que é Design Gráfico, a pessoa já vai pensar que você faz cartão de visita. É a primeira coisa que vem na cabeça. Talvez seja a primeira coisa que vem na sua cabeça. Cartão de visita, papelaria, sei lá, impressão offset, serigrafia, outros tipos de coisas. Claro que você pode falar, ah, veio marca e etc. Beleza, está incluso. Mas, mesmo assim, quando você fala Design Gráfico, vem essa parte gráfica. E aí, alguns designers querem meio desassociar disso. Falar, ó, eu faço isso aqui, mas não somente isso. E aí, eles acabam utilizando o termo Visual Design. E com isso, ele quer deixar claro que ele faz a parte gráfica também, mas que ele não faz só isso. Ele só não cria cartão de visitas. Ele só não cria papelaria, envelope, design de envelope. Ele pega e também pode fazer, por exemplo, GUIs, interface. Então, ele tenta mostrar com esse termo que ele não é limitado justamente ou especificamente a termos de gráfica, de Design Gráfico. A gente associa isso. Quando a gente fala Design Gráfico, a gente acaba associando. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que utilizam o termo Visual Design, ou se classificam como Visual Designers, para falar que eles trabalham com a parte mais visual da coisa. Ou seja, eles trabalham em cima de deixar o projeto mais bonito. Porque eles trabalham ali com as cores, com a tipografia, com a identidade do produto, da empresa, da marca. Afim de manter a coerência visual dessa identidade. Eu também percebo que tem pessoas que utilizam com esse fim. De falar assim, olha, eu sou o cara preocupado com o visual. Sou o cara que vai dar o tapa ali no layout. Que vai deixar ele 100%, vai deixar ele bonito, agradável. Que vai se preocupar com toda a identidade. Que não vai deixar nada falhar nesse quesito visual e estético. Então, seria aqueles caras que beiam quase até um creative retouch, sabe? Os caras que estão ali, talvez, mais próximos do que a gente tinha ou tem ainda, né? Tipo, de diretor de arte, sabe? Que vai entender ali a comunicação visual e vai passar da melhor maneira dentro do projeto. Estaria, por exemplo, mais ali direcionado para uma questão estética, artística ali do projeto. Se preocupando ali com essa parte principalmente estética e visual. E é isso, basicamente é isso. Sobre as competências, softwares... É basicamente a mesma coisa que você vai ver aí em um designer gráfico, por exemplo. Ou até mesmo em um UI designer, enfim. Uma pessoa que trabalha com comunicação visual, seja ela interface ou não. E eu estou falando de comunicação visual aqui. O pessoal pode estar falando de interface e tal. Mas uma interface se comunica, né? Com o usuário de forma visual. Ao menos que você seja um designer de interação, né? Que não seja ali a parte visual. Mas, na maioria dos casos, é de forma visual. Então, não tem tanta diferença, assim. As skills, os softwares... É a mesma coisa que você já sabe aí. Sei lá, Photoshop, Illustrator, Sketch, Adobe XD, Figma. As habilidades, a pessoa vai ter que saber de cor, tipografia, grid, gestalt. É o que eu falo, por exemplo, no curso Fundamentos do Design. Saber diagramar, seja um layout digital, seja um layout ali que vai para a gráfica. Não tem tanta diferença, assim. É mais um termo que surgiu. Mais uma segmentação que o pessoal utiliza. Às vezes até para tentar desmembrar um determinado projeto. Então, eu falo, ó. Esse projeto de design de interação teve a parte de UX. Aí tem o cara que vai pensar na interação. Tem a parte que vai... O cara que vai pensar no visual. E esse vai ser o visual design. Enfim. Mas na prática não tem tanta diferença. É mais um termo mesmo que foi criado para... Seja tentar exemplificar e segmentar um projeto. Seja para tentar uma melhor valorização profissional. Seja para tentar explicar um pouquinho melhor. Para que as pessoas entendam um pouquinho melhor o que aquele profissional faz. E nós, como eu falei, designers gráficos, UI designers, enfim. Você que trabalha com comunicação visual, você já é, na teoria, um visual designer. Se você quiser utilizar esse termo, você pode utilizar. Como você também pode utilizar que você é o designer unicórnio, designer coelhinha da Páscoa, designer papai noel. Maluca é brabo. Existe uma regra, o mercado ainda não tem um entendimento, assim, uma convenção. Na verdade as pessoas colocam os termos que elas querem. A liberdade, isso é bom, a questão da liberdade, da democracia, enfim. É legal por isso. Mas acaba trazendo muita confusão. E acaba também, às vezes, trazendo termos que... Dá na mesma. Se você utilizar... Ah, sou designer, ah, sou designer gráfico, ah, sou visual designer. Tipo, é a mesma coisa. Até porque eu não entendo muito bem como que uma pessoa que trabalha com design talvez não se preocupe com a estética, né, com o visual. Porque por mais que você faça parte ali do processo mais de ideação, de planejamento, você, como designer, tem que pensar na entrega final. E a entrega final tem que ser agradável. Ninguém quer utilizar um app feio. Ninguém quer tentar acessar um site e ter uma experiência ruim. Tipo, a cor tá tão forte que agride os olhos. Então, por mais que você seja uma pessoa que trabalha mais ali com arquitetura da informação, trabalhe com UX, enfim. No final, realmente, o que o usuário verá, o que você vai entregar, vai ser uma tela. E essa tela tem que ser agradável, tem que ser bonita, tem que respeitar os padrões de comunicação visual da sua empresa e tem que ter uma boa coerência. Não pode agredir os olhos da pessoa, né? A pessoa tem que conseguir ler e entender. E a estética faz parte desse processo. Como eu também não entendo, um designer que é só focado no visual e aplica isso sem levar outras coisas em conta. Dentro de um projeto de design, não um projeto de arte e tal, mas um projeto de design, onde você propõe a solução para um problema ou uma melhoria para alguma coisa, você só vai pensar na questão visual. Como eu falei, né? A função anda com a estética, com o visual, os dois têm que estar alinhados. Não basta só pensar em um e entregar uma coisa feia e só pensar em outro e entregar uma coisa que é linda, mas que não funciona. Então, é isso. Espero que você tenha entendido o que é design visual. Se você tiver mais informações, ah, David, design visual é isso, começou por aqui e tal, deixa aí nos comentários, tá? Que a gente vai conversando e vai também ajudando os outros amiguinhos aqui do canal. Inclusive, compartilha esse vídeo com um amigo seu. Traz ele aqui para o Tiff. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Se inscreve aí para você ficar sabendo sobre lives, sobre novos vídeos. E também tem o Instagram, o Facebook para você seguir o Tiff. Ah, e o blog. O blog tem sempre bastante conteúdo. Tiffopside.com.br. Vou indo nessa, estuda aí, galuxo. Seja visual design ou não, um forte abraço e até mais. Fui!